E aí, cambada! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tio da Barba Branca. E hoje, um vídeo um pouco diferente. Hoje, eu vou fazer a compra em um site que eu nunca comprei. E quero mostrar pra vocês como é que vai ser essa compra. Mas deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Uma pessoa desta empresa, da Miami Distribuidora, entrou em contato comigo pra poder fazer uma parceria ou até pra poder dar um prêmio pra distribuir pros meus assinantes, pros meus seguidores, enfim. Aí, eu falei pro cara, eu posso falar, mas primeiro eu vou testar. Então, eu combinei com ele. Eu falei assim, cara, eu vou testar, eu vou fazer uma compra. E essa compra vai chegar pra mim. Eu vou fazer um vídeo do início ao fim. E aí, se der certo, a gente conversa de novo. Beleza? Então, é isso que eu vou fazer agora com vocês. Eu vou fazer uma compra nesse site. E depois, quando chegar, eu vou fazer uma unboxing. E explicar pra vocês se deu certo, se foi taxado, se não foi taxado. Quanto ficou. Beleza? Então, presta atenção. Presta atenção. Beleza? Antes de eu começar a compra, já se inscreve no canal. Já ativa o tal do sininho pra saber se tem vídeo novo. E não esquece de seguir o tio nas redes sociais, né? Então, presta atenção aí, né? Bom, beleza. Eu tô aqui no site da Miami Distribuidora. Então, ali, ó. MiamiDist.com É, eu tô vendo que eles vendem muita coisa de videogame aqui, né? Nintendo Switch, PS4, Xbox One. Mas o que eu quero mesmo aqui é fã. Bom, dá pra perceber aí que eles têm quase mil produtos, né? Tá aparecendo ali. Ele tá organizado pela ordem dos mais vendidos. Eu não quero. Eu gosto da ordem sempre do preço menor para o maior. Lógico, né? Então, dá pra gente ver aqui alguma promoção. Então, tem aqui um monte de chaveiro. Aqui tem coisas com a caixa aberta, tá certo? O famoso Luzi. Tem alguns Pops aqui. Legal. Mas é o seguinte. Eu vou colocar aqui na ordem do mais novo pro mais velho. Porque eu quero pegar alguma coisa que é lançamento, tá certo? Pra poder fazer o pedido. Então, combinando aqui com vocês. Eu vou fazer um pedido de duas unidades, tá certo? E aí, quando chegar essa caixa aqui, eu vou fazer um box. E aí, a gente calcula quanto tempo demorou, se deu certo, se amassou. É, quanto ficou cada copo. Tranquilo? Meu, olha aqui. Tem os Quero Ser Grande. Ah, tem o Náufrago. Olha que bacana. Também tem o Movie Moment do Batman. É aquele que acende a luz. Enfim, tem um monte de coisa aqui. O que eu fiz pra facilitar e pro vídeo não ficar muito grande, é que eu já escolhi os dois que eu quero comprar, tá certo? Então, aqui em cima, eu fiz uma busca pela Betty Boop. Que você pode ver aqui que eu tenho várias. Então, tá faltando só uma. Que é a que eu vou pegar aqui. Então, eu quero essa Betty Boop aqui. Vou clicar nela. E aqui eu quero começar a explicar pra vocês o que a pessoa que entrou em contato comigo me explicou. É sempre frete grátis. Então, você fala. Pô, R$13,99? Não sei se eu. Tá parecendo meio caro. Amigo, ele falou. Ele explicou. E eu vou testar aqui. Que é frete grátis internacional. Então, aí é que tá a brincadeira. E tem mais uma outra coisa. O pagamento pode ser feito de diversas formas. Inclusive, por boleto. Então, se você não tem um cartão de crédito internacional. Não tem um PayPal da vida. Dá pra fazer por boleto. Eu vou fazer por boleto pra testar. Então, vou colocar aqui a Betty Boop no caminho. Legal. Já tá o primeiro lado. O segundo que eu pesquisei. É o Tim Wolf. Tá certo? Que é aquele personagem do Michael James Fox. Que ele é um menino lobo, etc. Joga basquete. E tem um filme dos anos 80 e 90. Aquelas coisas que eu gosto. Que é o foco da minha coleção. Eu já tenho o exclusivo da convenção. Então, agora eu vou pegar esse regular. Então, eu vou clicar aqui nele. Tá vendo ali de novo? Frete internacional grátis. Frete internacional grátis. Frete internacional grátis. Testemos. Então, eu vou adicionar no carrinho aqui. Bom, legal. Tá aqui o meu carrinho. Então, ele tá dando 27... 28 dólares. Vamos arredondar esse negócio aí. 27, 98. Eu não vou ficar falando isso. Então, eu vou dar um check-out aqui. Como eu falei pra vocês. Eu já fiz todo o meu cadastro. Já tem meu endereço. Já tem todas as informações aí. Então, eu vou rolar pra baixo aqui. E vou clicar em continue. Primeiro, conferindo. Olha lá. Free Standard Economic Shipping. Ou seja, de 5 a 20 dias úteis pra poder chegar. Não importa. Eu gostei da palavra free. Agora, eu vou continuar aqui com o pagamento. Legal. Vou rolar aqui um pouco pra baixo. Bom, tá aparecendo aqui a opção de PayPal e também cartão de crédito e boleto via e-banks. Então, eu vou clicar nessa opção. Como eu combinei com vocês, eu não vou usar cartão de crédito internacional. Eu vou fazer por boleto. Então, eu vou rolar aqui pra baixo. E vou dar aqui um complete a ordem. Maravilha. Então, ele tá aqui, ó. Mostrando pra mim quais são as opções pra eu colocar no cartão de crédito. Mas eu não quero. Eu vou rolar mais pra baixo aqui. E vou colocar boleto bancário. E olha que interessante aqui do lado direito já. Então, ele tá falando pra mim o valor da compra em dólar. Tá me dando a taxa de câmbio. Que é 4,26. Que ele calculou aqui. Eu não sei de onde ele tirou essa opção. E tem ali o IOF também. Mas o que que tá dando aqui, ó. 119 reais. 120 reais, então, esses dois POPs. Frete grátis. Então, vamos ver. 60 reais um POP. Não é ruim. Não é ruim. É um POP que eu peguei aqui que é lançamento. Então, vamos ver. Vou colocar aqui meu CPF e vou pedir pra gerar o boleto. Então, agora eu vou clicar em gerar boleto. Opa, legal ali, ó. O boleto foi gerado. Tem o valor em reais. Tem o vencimento. Então, 3 dias de vencimento. Hoje é dia 5. Tô fazendo a compra no dia 5. Pra depois a gente poder calcular quanto tempo demorou. Certo? Tem aqui o código de barra. Então, se você usa algum aplicativo no celular pra fazer o pagamento, você pode apontar pra ele. Tem também os códigos numéricos. Você pode copiar e colar aí, ó. Tem que copiar o código. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar em PDF. Eu vou fazer a impressão desse PDF e vou fazer o pagamento. É assim. Eu ainda sou um pouco antigo nesse aspecto. Se eu tô pagando o boleto, eu quero a cópia do meu boleto impresso. E quero o recibo do pagamento impresso. Eu não tenho jeito. Tem gente que faz tudo online, guarda lá no banco. Eu preciso pegar na mão para saber que eu paguei. Então é isso. Tá tudo pronto aqui. Vou fazer o pagamento agora desse boleto. E volto com vocês pra fazer a unboxing. Então, até mais tarde. Depois da transição aí, ó. Bom, cambada. Chegou a caixinha aqui. E aí nós vamos testar, então, pra ver se deu certo essa encomenda. Beleza? Então, chegou aqui na caixinha, ó. Chegou aqui a caixinha. Então, recapitulando. Eu comprei no dia 5, mas só paguei o boleto no dia 7. E aí no dia 9 eles me mandaram. Então, chegou rápido. Essa é a primeira coisa que eu gostei, ó. Eles enviaram no dia 9. Eu que anotei aqui, óbvio, né? Eles enviaram no dia 9. E hoje, dia 19, tá aqui a caixinha na minha mão. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou abrir e conferir se tá tudo certo, se tá tudo legal. Beleza? Então, ó. Bora abrir esta caixinha. Parece ser forte. Vamos ver aqui. Ó. Um pouquinho de plástico no bolo. Maravilha. Então, vamos lá. A primeira que tá aqui na caixinha. Vamos ver como é que tá o estado da caixinha. Posso dizer que é mint, tá? Não sei se vocês sabem, mas a caixinha é avaliada de 1 a 10. Então, essa aqui é uma... É uma 9 barra 10 ou até 10, tá? Porque tá 100% legal. Então, chegou a... Berry Boop versão sereia. Pra entrar aqui nesse meu set. Beleza? Porque a compra eu aproveitei pra fazer o seguinte. Eu vou comprar o que falta no set. E aí eu comprei esses dois. Tá certo? Essa aqui é muito bonitinha mesmo. Tá? Então, vai entrar aqui na minha coleção. 5, 7 e meia. É, tem que ser na ordem numérica. Senão tem problema de toque. Então, vamos ver o próximo aqui. O próximo... Puta, esse é muito legal, né? Deixa eu dar uma olhada na caixinha. Também, hein? A caixinha chegou intacta. Intacta. Então, este é a versão regular do Teen Wolf. Tá vendo? Então, tem a versão exclusiva. Que foi da convenção. E essa é a versão regular. Que acabou de chegar da Miami Distribuidora. Gostei, hein? Ó. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Plástico bolha, plástico bolha, caixas. E... É isso que ele faz com caixa. Bom, o que eu achei, então, dessa primeira compra da Miami Distribuidora? Primeiro, paguei R$ 60,00 em cada pop entregue na minha casa. Achei um bom preço. Segundo, chegou intacta. Ó. Intacta as caixinhas. Caixinha 100%. Terceiro, sem taxa. Então, não taxou. Então, eu gostei dessa primeira experiência. Então, sendo aprovado aqui no Tio Lá, Bá, Bá, Bá. Então, é isso. Não esquece de curtir o vídeo. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam desta compra. Se foi fácil, se foi difícil. O que vocês acharam do tempo. Enfim, eu gostei. Quero saber se vocês gostaram também. Não esquece também de enviar esse vídeo para as pessoas que têm receio de fazer uma compra no exterior. Porque a pessoa fica, ah, eu não tenho cartão de crédito internacional. Ah, eu vou ter que pagar no Paypal e também não tenho isso. Não. Eu paguei no boleto. Então, manda esse vídeo aí para quem você acha que vai ajudar. Beleza? Um grande abraço para todo mundo. Obrigado por ver mais esse vídeo. E tchau! Cachorro começar a latir. Eu tenho que esperar o cachorro parar de latir para poder continuar a gravação. Cachorro começar a latir.